Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um bolo bem bonito, um branco com dourado lindíssimo que vale para aniversário feminino, aniversário masculino. É uma decoração simples e linda e muito fácil de fazer, tá bom? Então eu tenho um bolo aí de 15 centímetros de diâmetro por uns 10, 11 de altura, massa de chocolate, recheio de brigadeiro de ovo maltine com morango. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, porque lá no canal já tem como eu monto meus bolos com morango fresco, tá? E tem também a receitinha de ovo maltine, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses dois links para vocês, quem tiver interesse dá uma olhada, tá joia? Então ali eu vou ir com a minha manga de confeitar, depositei esse chantininho no meu bolo com a manga de confeitar, faço só um furinho na ponta da manga e vou colocando o meu chantininho ali, acho muito prático fazer dessa maneira, tá? E agora eu venho com a minha espátula de alisamento, passando por toda a lateral do nosso bolo, para deixar o bolo bem retinho, bem uniforme, ela vai me mostrar onde está faltando ali, aí eu vou colocando mais chantininho aonde está faltando e ela vai retirando o excesso de onde tem mais chantininho, tá bom? Por que é interessante essa espátula? Porque essa espátula alta que a gente usa, ela vai deixar o seu bolo reto, não vai deixar o seu bolo, por exemplo, se eu venho com uma espátula menor, somente com a espátula menor, pode ser que na parte de cima afine mais, na parte de baixo fique mais grosso o bolo, então fica parecendo um cone, né? Eu no começo, quando eu ainda não entendia direito e não tinha essa espátula, meus bolos não ficavam tão retinhos como fica agora com essa espátula, e essa espátula pessoal é bem baratinha, essa minha de plástico é da Blue Star, eu paguei bem baratinha, acho que eu paguei 15, 16 reais, não me lembro, mas foi baratinho, tá bom? Então vale a pena você investir nesse tipo de espátula alta para alisar o seu bolo, para ele deixar o seu bolo bem retinho, bem uniforme, depois eu retiro ali as minhas quinas, né, o excesso das minhas quinas para deixar o bolo mais bonito ainda, e aí pessoal, eu vou pegar o meu pincel de silicone, esse pincel que a gente tem em casa, e vou passar no meu bolo, eu vou, apoio ele, somente apoio ele, vou girando a bailarina e automaticamente ele vai subindo por todo o meu bolo, deixando essas ranhuras bem bonitas, e faço isso na parte de cima também, só apoio ela no meu bolo, e vou girando a bailarina, e aí ele vai deixando também essas ranhuras na parte de cima, depois na parte de baixo, eu peguei esses meus granulados quadrados, passei no meu pó dourado, tá? E ficou esse dourado bem bonito nesses granuladinhos, e vou passar isso por toda a parte de baixo do meu bolo, então ó, eu jogo ali com a colher, com muito cuidado para não estragar a decoração, tá? E vou dando umas batidinhas de leve, ó, para ele grudar bem ali na parte de baixo do meu bolo, tá? Então ó, eu coloco com muito cuidado, e aí eu vou dando umas batidinhas com as costas da colher ali, para deixar o bolo, para grudar esse granulado no nosso bolo, e vai ficando, ó, já vai dando todo um charme para esse bolo, já vai ficando bonitão, né? Esse bolo foi um bolo masculino, a minha cliente me pediu nesses tons, tá? Então eu fiz uma, como é masculino, é mais difícil de decorar um bolo masculino, digamos assim, né? Mas esse ficou lindíssimo, ó, depois eu peguei o pó dourado, coloquei juntamente com a solução alcoólica na minha bombinha de borrifar, e borrifei mais, mais forte na parte de cima, tá vendo? Eu vou mais próximo ali, vou borrifando mais na parte de cima. Na parte de baixo, só joguei de longe, ó, eu vou com a minha bombinha mais longe, borrifando e movimentando muito bem essa minha bombinha, para não ficar muito forte na parte de baixo, que eu só queria umas nuances de dourado na parte de baixo, e na parte de cima eu caprichei bem mais. Lembrando depois, gente, de limpar muito bem o prato, tá? Para deixar um bolo bem bonito ali para o seu cliente, não vai mandar o bolo com o prato sujinho, né? Então depois no final eu não filmei, mas eu dei uma boa limpada nesse prato, e aí o bolo ficou lindíssimo. Gente, e olha que lindo que ficou esse bolo. Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal, espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!